A Calas traz grandes oportunidades para você investir, morar, passar férias ou locar na temporada no litoral de São Paulo, em Seada 360 by Calas. São duas oportunidades no Guarujá, um condomínio em obras e o outro em lançamento, ambos com lazer no rooftop, além de um grande clube de morar. E ainda você tem o privilégio de estar a poucos passos no mar. E a Calas também traz oportunidades no centro da cidade e tem exatamente o que você deseja. Endereços repletos de opções de lazer, fácil acesso e mobilidade, rico em gastronomia e comércio variado. E os condomínios da Calas trazem projetos sofisticados com ambientes elegantes e áreas de lazer completas. E esse mês tem uma novidade pra você. É a promoção dupla perfeita que já começou, hein? É a dupla perfeita da Calas. Você compra o seu apartamento, concorre a outro e mais uma viagem, onde você escolhe o seu destino. Quer mais? A Calas oferece preços imbatíveis nos melhores endereços da cidade. Já pensou essa oportunidade? Você compra o seu apartamento e ainda concorre a prêmios? Fale agora com o consultor. Você pode acessar o site grupocalas.com.br. Ali no site você vai saber quais são os produtos selecionados e participantes dessa promoção. E o QR Code também tá na tela pra facilitar. Essa promoção é por tempo determinado, hein? É a promoção dupla perfeita da Calas. Aproveite!